Terça-feira, 23 de março, vamos ao que é notícia em todo o estado. Os prefeitos de várias cidades anunciaram medidas mais duras no combate à Covid-19. Homem encontrado morto em Taboraí pode ter sido o mesmo que assassinou a namorada esse mês e a irmã há seis anos. Aí, chefe, morador como é que tá feliz, chefe? E ainda, a ousadia de bandidos só aumenta. Traficantes invadem comunidade em São Gonçalo e distribuem cestas básicas para tentar conquistar moradores. É notícia? É agora, no seu SBT Cidade. O seu SBT Cidade já está na tela. Boa noite pra todo mundo. E vamos ao que é notícia, hein? Ontem, os prefeitos do Rio e de Niterói anunciaram medidas mais duras no combate à Covid-19. A repórter Branca Andrade traz todos os detalhes. Governo do estado e município não falam a mesma língua nesta pandemia. Depois de sucessivas reuniões, o governador em exercício, Cláudio Castro, permitiu no feriadão antecipado de dez dias o funcionamento de bares e restaurantes, o que incomodou o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Quando você faz um feriado e deixa tudo funcionando, as pessoas não vão entender a mensagem de restrições. É quase um gatilho, né? Feriado. Tem o bar, tem o restaurante, tem o shopping, vamos nos divertir, né? Então, isso é um gatilho muito ruim. A ideia até da antecipação de feriados foi eu que dei pro governador. Mas com o sentido de você ter restrições impostas. As medidas restritivas do governo do estado ainda não foram publicadas no diário oficial. Mas durante o super feriadão, bares e restaurantes funcionariam normalmente até às 11 horas da noite. O comércio também ficaria aberto, mas as escolas, estas sim, ficariam fechadas. No Rio e em Niterói, as medidas restritivas serão mais duras. As decisões foram apresentadas ontem, após uma reunião de Eduardo Paes com o prefeito de Niterói, Axel Grael. As medidas propostas pelo estado não são suficientes para esse momento na situação das nossas cidades. Por isso, nós fomos além nas medidas restritivas. Nós não queríamos ser os protagonistas desse comando. Nós entendíamos que esse comando tinha que ter o protagonismo do governo do estado. E buscamos um entendimento nessa direção. Ficou definido que de sexta-feira, dia 26, até o dia 4 de abril, escolas, creches e universidades estarão fechadas. Também estão proibidos o funcionamento de shoppings, museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros e casas de espetáculo. Boates, casas de festas e eventos estão proibidos. Assim como autoescolas, salões de beleza e barbearias não podem abrir durante o superferiadão. Clubes e parques de diversões, além de circos, também. Bares e restaurantes, quiosques, inclusive os da orla da cidade, só vão poder funcionar no serviço de entrega e drive-thru. Supermercados, açougues, peixarias, padarias, sacolão e lojas de conveniência podem abrir, mas é proibido o consumo no local. Farmácias, pet shops e igrejas também vão poder abrir neste período. Estabelecimentos bancários podem funcionar, postos de gasolina, comércio atacadista, feiras livres, bancas de jornal, desde que não vendam bebida alcoólica, lojas de autopeças e serviços mecânicos, hotéis, serviços de transportes, lojas de materiais de construção, serviços de entrega em domicílio e serviços funerários estão permitidos. No Rio, continuam a valer também, durante este período, as medidas restritivas publicadas anteriormente. A permanência nas praias continua proibida em qualquer horário, exceto para a prática de esportes individuais. Veículos não podem estacionar... ...com impedidos de entrar na cidade. Caso as regras não sejam respeitadas, a multa é de R$ 562,00 para pessoa física. Estabelecimentos podem ter o alvará caçado e equipamentos utilizados para venda podem ser apreendidos. E muitos outros municípios do Rio de Janeiro ampliaram as medidas de enfrentamento à Covid-19 para evitar colapso na saúde e também no sistema funerário, como em Rio das Ostras, na região dos lagos. Cristiano Barbosa Lima traz agora as informações. O município fechou áreas de lazer e manteve barreiras sanitárias. Já são 100% de leitos ocupados. A administração da cidade publicou ontem novo decreto, fechando bares, quiosques, depósitos de bebidas, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, além das praias, praças, lagoas, lagos, rios, parques e mirantes, academias e estúdios. Também não estão liberadas as manifestações religiosas presenciais, dentro de templos de qualquer natureza. No momento, a grande preocupação é que, com o super feriadão no Rio de Janeiro, aconteça uma migração de pessoas para Rio das Ostras. Por isso, as ações de fiscalização vão ser intensificadas. E o que será permitido? Práticas esportivas individuais a céu aberto e o atendimento individual de aconselhamento espiritual ou confissões, desde que não promovam aglomerações e sigam todas as medidas de prevenção. Em conjunto com a Prefeitura de Casimiro de Abreu, a administração de Rio das Ostras mantém barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Somente moradores com comprovante de residência, trabalhadores com comprovação e pessoas que tenham alguma urgência devidamente comprovadas vão ter permissão para passar as barreiras. A gente deve lembrar que essas medidas têm que ser, gente, em todo o Estado. Do jeito que está, não dá. A gente fica muito preocupado. Claro que tem muita gente dizendo que se fechar tudo, gente, como a gente vai poder fazer dessa questão aí de pagar as contas no final do mês? Só que é melhor você se preocupar em tentar pagar as contas no final do mês, do que saber que alguém da família está internado e pode não sair dali por falta de leito. Essa é a grande preocupação. Nós vamos agora ao primeiro intervalo do dia, lembrando que vamos falar da cidade imperial, Petrópolis. Aquela cidade maravilhosa onde todo mundo gosta de passear. Terra também de Santos Dumont. Não sai daí que eu já estou voltando. O seu SBT Cidade está de volta e só lembrando, se mandar o nome nas minhas redes sociais ali no Caio Alex SBT Rio, no Instagram, eu falo o nome no final do programa. Agora vamos ao que é notícia. Câmeras de segurança flagraram a execução de um policial militar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A suspeita é de que o crime foi cometido por milicianos que atuam na região. Vamos ver. Nas imagens é possível ver o momento em que os criminosos saem de um carro prata e atiram contra o PM. Ele ainda tenta fugir, mas os bandidos se aproximam e fazem mais disparos a curta distância. Em seguida, eles invadem uma loja de provedores de internet e arrombam a porta. Desesperados, funcionários correm para se esconder. Na saída, um dos assassinos ainda atira para o alto antes de entrar no carro e fugir junto com os três comparsas. O crime aconteceu na última sexta-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O sargento Raílson de Carvalho Barbosa chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu. Ele era lotado no batalhão de Mesquita e respondia a um processo por homicídio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O disco e denúncia oferece uma recompensa de cinco mil reais para quem tiver informações sobre os assassinos. A gente já sabe que esses grupos são lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro e acabaram migrando para a Baixada Fluminense, levando terror para aquela região. E eles automaticamente tentam executar esses policiais militares que tentam levar ali a paz para essa região. E esses milicianos a cada dia vêm tomando território, pegando dinheiro da população e causando mais mortes. E essa violência, que acabamos de mostrar no Rio de Janeiro, tem chegado cada vez mais no interior do Estado. Quatro pessoas foram assassinadas em Macaé, no Norte Fluminense, em apenas 24 horas. Cristiano Barbosa Lima traz as informações. A polícia militar acredita que a facção criminosa que domina o tráfico em várias regiões da cidade foi quem que ometeu os crimes. João Vitor Alves Lemos, de 20 anos, e Amaneide Carvalho, do nascimento, de 49 anos, foram baleados em frente ao portão de casa, no bairro Parque Aeroporto, e morreram no local. Minutos depois, no bairro São José do Barreto, Tauã Chagas dos Santos, de 19 anos, e Gleidson Aguiar da Silva, de 24, foram mortos a tiros. Na mesma ação criminosa, Leonardo Barcelos da Costa Pinto, de 37, também foi atingido, mas foi socorrido e já teve alta. A PM informou que o policiamento segue reforçado nos bairros que ocorreram os crimes. A polícia civil segue apurando os casos. E a polícia militar acabou informando que esse crime foi cometido por bandidos, traficantes. Mas a gente sabe também que ali em Macaé, como em Rio das Ostras, a milícia vem tomando território ali, executando muitas pessoas. É por isso que as polícias têm de se unir para fazer alguma coisa para evitar que esse tipo de crime não aconteça cada vez mais no norte fluminense. Um homem foi encontrado morto na madrugada de hoje em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. De acordo com a polícia, o homem encontrado morto tem as características de Lucas de Jesus, de 29 anos. Lucas é foragido da justiça por matar a namorada em Cabo Frio, na região dos Lagos, no dia 14 de março. Ainda de acordo com a PM, o corpo foi encontrado no bairro Outeiro das Pedras. Lucas de Jesus também é acusado de matar a irmã estuprada em uma linha de trem em Tanguá, no dia do aniversário dela, em 2015. O ataque a tiros no Parque Madureira, na zona norte do Rio, termina com três pessoas mortas e outras duas baleadas. As vítimas jogavam uma partida de futebol quando criminosos fortemente armados abriram fogo contra o grupo. Eu mesmo estive lá e trago para vocês essa matéria a partir de agora. O ataque criminoso aconteceu neste campo de futebol, no Parque de Madureira, na zona norte do Rio, que fica na área de expansão, já no bairro de Honório Gurgel. Esse local corta a comunidade da Palmeirinha. Segundo testemunhas, as vítimas participavam de um jogo na área de lazer, onde havia traficantes no meio da partida, quando criminosos invadiram o local e abriram fogo. Rony Carvalho Otônio, de 34 anos, morreu na hora. Ele deixa um filho de oito anos de idade. Outra vítima fatal foi Juan José Teres de Souza, de 21 anos. Os familiares estavam no local, ao lado do corpo, mas abalados, não quiseram falar. Quem estava no campo afirmou ainda que os assassinos estavam encapuzados, portavam fuzis e levaram o terror para o local, onde havia dezenas de crianças. Eles chegaram em um carro prata que não foi anotada a placa, desceram do veículo e atiraram contra quem estava na área de esportes. Os feridos foram socorridos. Igor Ney de Oliveira, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Albert Schweitzer. Nesse vídeo, que circula em redes sociais, aparece um agente da polícia militar interrogando um dos feridos no hospital. A delegacia de homicídios instaurou um inquérito, começou a ouvir testemunhas, está atrás de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação. A especializada suspeita que as três mortes estejam relacionadas a uma guerra de traficantes pelo controle ali da região. Os outros dois baleados são Iago Santos Silva, de 17 anos, e Emerson Lima de Souza, de 31 anos. Eles permanecem internados. A polícia já tem algumas informações de que esses criminosos executores seriam da comunidade do Muquisso, na zona norte do Rio de Janeiro, e que foram ali para tentar controlar aquela região. Eles vivem um enfrentamento ali entre duas facções criminosas. A delegacia de homicídios da capital já está investigando esse caso. Mais uma parada no seu SBT Cidade, agora eu vou falar aí, de Araruama, belas praias, uma lagoa maravilhosa, e frequentemente eu estou lá. Não sai daí porque o seu SBT Cidade já está voltando. Agora vamos falar de um caso que chocou o Brasil. A polícia civil ouviu o depoimento da equipe médica que socorreu o menino Henri Borel, portuá duas semanas, na casa da mãe dele. Em entrevista ao SBT, o pai disse que não acredita na hipótese de um acidente. A repórter Liane Borges traz os detalhes. Tem algo errado. Já entendia que tinha algo errado de você entregar um filho perfeito, lindo, maravilhoso, brincando, e horas depois você te entregaram o teu filho morto. E agora, com versões diferentes, eu quero saber o que aconteceu. Na memória de Leniel, as lembranças do único filho. Meu filho era saudável, maravilhoso, esperto, inteligente, sem palavras pro Henrique. Eu era apaixonado pelo meu filho. O engenheiro havia passado o fim de semana com o pequeno Henri Borel, de quatro anos. Estas imagens mostram os dois saindo do parque de diversões de um shopping, na tarde de domingo, 7 de março. Horas mais tarde, ele levou o menino a este condomínio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. É onde moram a mãe do menino, Monique Medeiros, e o companheiro dela, o médico e vereador da capital, Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. Nesta troca de mensagens entre Leniel e a ex-mulher, Monique mostra a preocupação com o retorno do filho. Ela escreveu, Só não aguento, choro pra não vir. Me desestabiliza totalmente. Fico muito triste. E completa, hoje será uma noite difícil. Sempre que ele chega é assim. Ele odeia aqui. Ele não queria, né? Uma das coisas marcantes que ele me diz ali é, papai, não, só mais um dia, amanhã eu vou, não me leva hoje. Leniel afirma que o menino já havia se queixado do padrasto. Meu filho me falou de que o padrasto machucava ele, né? E eu pergunto pro meu filho, filho, mas machuca como? Ah não, ah, ele me dá abraço forte. O pai do menino pede uma apuração rigorosa do caso, que continua a ser investigado pela delegacia da região e não pela divisão de homicídios. Nesta segunda-feira, a polícia ouviu novos depoimentos para ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte de Henrique. Não há nada a temer. A certeza da inocência, a certeza de uma mãe extremamente zelosa, a certeza de um padrasto extremamente carioso, conforme já foi revelado pela babá, conforme já foi revelado pela empregada doméstica, que são aquelas pessoas que estão no círculo mais íntimo do casal. A gente está botando o perito no caso, e se o perito for considerar que há necessidade de exumação do corpo, nós vamos pedir a exumação do corpo. Integrantes da equipe médica que atendeu o menino estiveram na delegacia durante a tarde. Desde o enterro, Leniel disse que perdeu o contato com a ex-mulher. Eu considero a Monique como uma mãe atenciosa e eu preciso de uma explicação. Então, assim, a família da Monique não tem falado mais comigo, não sei se é por causa da situação ou o que esteja acontecendo lá do outro lado, mas eu só sei que eu estou indo em frente até como pai, para saber o que possa ter acontecido com o meu filho. Traficantes invadem comunidade em São Gonçalo, na região metropolitana, e distribuem cestas básicas para tentar conquistar os moradores. Cristiano Barbosa Lima traz agora esses detalhes. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver homens armados com fuzis entregando cestas básicas para moradores do Complexo da Alma, em São Gonçalo. Os criminosos do Comando Vermelho são os mesmos que promovem uma guerra sangrenta pelo controle do tráfico de drogas na região. Segundo a polícia, o ato seria uma tentativa de conquistar moradores após a expulsão de traficantes rivais do Terceiro Comando. Aí, chefe. Morador, como é que está a pele, hein, chefe? No outro vídeo, os invasores aparecem armados com fuzis e pistolas, fazendo ronda no conjunto de favelas. Essa foi mais uma edição do seu SBT Cidade. Quero mandar um beijo para todo mundo e principalmente para Fernando Perfister, Verônica Dutra e a Aninha, a Ana Luíza de Teresópolis também, Levi Anjos da Montanha de Itatiaia, a doutora Tânia, Clarinha, Agnes, todo mundo lá de Arraial do Cabo, além do Santana também de Arraial do Cabo, e os meus filhotes, Caio Alex, Tamire e Ana Carolina. Para todos vocês uma boa noite e fiquem agora com o SBT Brasil. Gente, até amanhã. Amanhã tem muito mais.